Aqui meu povo, aí vou colocar gengibre também no suco, que não sabe é couve, saltinha e limão e gengibre. Vou foar, aí você vai tomando, aí eu faço e deixo na geladinha e vou tomando outro dia, só que eu não tava aqui é feito. Aí eu percebi como tô, tava vendo as minhas fotos, a minha barriga tava, agora dá pra tomar sustento aqui não, porque é parado. Aqui ó, uma delícia. Se eu souber, que eu faço aí, que eu faço aqui. Tome também ó, pra baixar essa barriguinha de bruxete, bruxete né, esse buchinho aqui ó. Tem que tomar genjum, é bom tomar genjum meu povo, pra você ver resultado. Muito bom, vou dar pra minha filha também, não tô tudo não, não tô na gelada de pé de mão. Obrigado. Obrigado.